Como corrigir um congestionamento de papel nasal em um HP OfficeJet ProSeries 91110, 91110e, 91120, 91120e, 91130e e 91130e? Durante um trabalho de impressão, caso a impressora pare de puxar as páginas e a mensagem de erro congestionamento de papel apareça no painel de controle, talvez haja congestionamento de papel. Siga as etapas a seguir para solucionar o problema. Após cada etapa, tente usar a impressora novamente. Se ocorrer o mesmo problema, passe para a próxima etapa. Etapa 1. Remover um congestionamento de papel da zona de impressão. Abra a porta frontal. Abra a porta de acesso aos cartuchos. Olhe dentro da impressora e remova qualquer papel atolado encontrado. Mova com cuidado o rolo para a esquerda e direita para inspecionar por completo a área de impressão em busca de papel atolado. Levante a alça da tampa do caminho do papel e remova a tampa. Localize o papel atolado dentro da impressora. Segure-o com ambas as mãos e puxe-o para fora. Observação. Para evitar futuros congestionamentos de papel, verifique se ainda há pedaços de papel nos cilindros e nas rodas. Remova todos os pedaços de papel e resíduos. Recoloque a tampa do caminho do papel até que ele se encaixe no lugar. Feche a porta de acesso aos cartuchos. Feche a porta frontal. Etapa 2. Remover um congestionamento de papel da bandeja de entrada. Mantenha pressionados os dois botões nas laterais da bandeja de saída, para mover essa bandeja da impressora. Remova a bandeja de entrada puxando-a totalmente para fora da impressora. Verifique a área da bandeja de entrada abaixo da impressora. Remova o papel preso. Insira a bandeja de entrada de volta na impressora até que ela se encaixe. Insira a bandeja de saída de volta na impressora. Para HP OfficeJet ProSérie 9130, há uma segunda bandeja de papel a ser limpa. No caso desse modelo, puxe a segunda bandeja totalmente para fora da impressora. Verifique a área dentro da impressora onde as bandejas foram removidas e remova qualquer papel atolado encontrado. Insira a segunda bandeja de volta na impressora. Na parte traseira da impressora, pressione a aba na porta de acesso traseira e abra a porta. Remova o papel preso. Feche a porta de acesso traseira. Para modelos de impressora com alimentador automático de documentos, ou ADF, levante a tampa desse alimentador. Remova qualquer papel atolado dos cilindros. Feche a tampa do alimentador de documentos até que ele se encaixe no espaço. Levante a bandeja do alimentador de documentos. Remova qualquer papel atolado sob a bandeja. Feche a bandeja do alimentador de documentos. Etapa 4. Limpe os cilindros de alimentação de papel. Poeira, fibras de papel e outros fragmentos podem se acumular nos rolos de alimentação de papel e causar congestionamentos de papel e problemas de alimentação de papel. Limpe os cilindros para prevenir futuros congestionamentos de papel. Reúna os seguintes itens. Pano sem fiapos ou haste de algodão. E água destilada, filtrada ou mineral. Desligue a impressora. Desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos. Mergulhe levemente o pano na água destilada ou filtrada. E retire o excesso de líquido do pano. Retire a bandeja de saída. Puxe a bandeja de entrada. Puxe a bandeja principal para fora e incline com cuidado a impressora para trás em cerca de 60 graus. Para acessar a base da impressora, limpe os cilindros com cuidado passando o pano. Gire os cilindros para limpar toda a superfície deles. Deixe os cilindros secarem completamente por 10 minutos. Reinstale a bandeja de entrada. Reinstale a bandeja de saída. Para modelos de impressora com alimentador automático de documentos ou ADF, levante a tampa desse alimentador. Remova todo o papel da bandeja do alimentador de documentos. Se o pano secar, umideça-o levemente com água destilada de novo. E retire o excesso de líquido do pano. Use o mesmo método de antes para limpar. Os cilindros e a almofada separadora com o pano. Observação. Se a superfície do cilindro não ficar limpa com água destilada, uma pequena quantidade de álcool isopropílico poderá ser usada como alternativa. Deixe os cilindros secarem completamente por 10 minutos. Abaixe a tampa do alimentador de documentos. Etapa 5. Reiniciar a impressora Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação. Aguarde 60 segundos. Reconecte o cabo de alimentação a uma tomada e a impressora. Observação. A HP recomenda conectar a impressora diretamente a uma tomada. Ligue a impressora para concluir a redefinição. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do Suporte HP. E até o viewpointo. Flexibilidade. Legenda. 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 Obrigado.